Eu balancei na corda bamba, eu pendurei Jogue a mão pra cima, quebra aí, derruba tudo e vai Quebra aí, quebra aí, quebra aí Quebra aí, quebra aí Vai no swing, quebra, quebra e diga, vai Eu sou chicaneiro, eu sou acheseiro Eu sou chicaneiro, eu sou brasileiro Eu sou chicaneiro, eu sou acheseiro Eu sou quem for brasileiro, eu sou chicaneiro, vamos embora Você fica chicaneiro, eu sou